Voltando mais uma vez aqui, quadro Revelação, canta muito essa turma, pra você que gosta de cantar, pra você que já tem aí um desejo, uma vontade de estar junto conosco, entre em contato com a nossa produção, tá aqui o número embaixo e você pode falar com a gente, viu? Deixa eu bater, deixa eu voltar a falar, bater um papo com a Gleice Costa. Gleice, que música é essa, filha? A letra é maravilhosa. Coisa linda, né? É, o Espírito Santo, ele é lindo demais. E quem é essa música? Essa música é de um amigo meu, chamado Alexandre Lourenço, né? E a letra me identificou muito porque faz parte da minha história. Eu estava ali conversando nos bastidores com o Felipe, Felipe tem sido um dos principais ajudadores desse programa, né? E junto com o seu marido, e eu fiquei sabendo que você de fato nunca fez uma aula de canto, né? Você nunca foi realmente pra uma aula com professora, isso é um dom de Deus de fato, né? É, comecei a desenvolver sem aulas mesmo, hoje em dia que eu estou me especializando. No início da sua carreira você não buscou? Não. É mesmo? Eu não tinha como, e aí só depois que eu consegui essa oportunidade. Coisa linda, Brasil, deixa eu falar com você aqui, Joel. Eu estou sabendo que existe aí uma gravadora, depois de perceber esse talento de Gleice Costa, depois de ver como ela canta de uma forma linda, a Sena Music parece que já começa uma conversação pra tê-la no seu cast. Tu tá feliz com isso, tá, Gleice? Muito. Coisa boa, né? Muito feliz, muito honrada. Gleice, como é que passa na sua cabeça? Começa com nove anos, era uma batera, de batera se descobre com a oportunidade que o pastor dá pra você cantar, você canta, a turma percebe a sua apiração, começa a cantar. E agora uma gravadora com uma Sena Music querendo que você está nessa conversa linda pra você estar no cast. Como é que você vê isso, filha? Como eu falei anteriormente, são coisas que Deus faz. É Deus mesmo, né? Porque a gente não tem dimensão do tamanho, da proporção que isso vai dar. A gente sonha, sonho a gente tem. A gente sonha, deseja em Deus, mas o tamanho que isso vai se tornar e até onde isso vai chegar, a gente não consegue mensurar. Como é que ficava o seu coração quando você via lá a Aline Barros cantando, os ministérios de adoração cantando? Você vai falar assim, um dia eu vou ser igual a eles, um dia eu vou estar lá louvando também. Você pensava nisso? Sim. É mesmo? A gente sempre se inspira em alguém e olha e admira o ministério de alguém. E isso traz na gente uma frase e uma motivação de que a gente precisa permanecer e manter o nosso propósito até que as coisas aconteçam no tempo de Deus. Não saia do propósito. Não saia do propósito. Tente até o final. Até o fim. Coisas lindas, uma música de um ministério que toca a sua alma. Júlio, quando eu ouço essa música eu fico encantada. Qual a música que teria marcado de um ministério desse de adoração? São tantos ministérios. Adora. O Joel já dá um gritão ali nas câmeras junto com o beterraba. O meu é o Tchan. Esses dois meninos, eu tenho muito trabalho com eles. Isso não é ministério, Joel. Deixa eu falar com o beterraba aqui. Beterraba, filho. Vem cá, beterraba. Isso não é ministério, não, beterraba. Isso é música axé da Bahia. Porque não sei se você sabe, Joel. O beterraba fez parte do disco do Tchan. Pelourinho. Depois tiraram ele. E eu fico, esses homens vão se converter e vai dar tudo certo. Mais uma música que tem marcado no seu coração. Mais uma música que tem marcado no meu coração. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Teu nome mutável é. Meu Deus, coisa linda. Eu quero agradecer a você, a toda a minha equipe. Toda a equipe que está aqui, aos nossos câmeras, ao nosso homem de corte, nosso diretor de corte, ao nosso homem do som. Eu quero agradecer especificamente a este jovem. Eu não conhecia, eu não conhecia a Gegê. Me perdoa, Gegê, eu esqueci o nome dele. Como é que é o nome do nosso operador de som? Do áudio? Marcelo Freitas. Marcelo, muito obrigado. Obrigado pela forma assertiva, o profissionalismo que conduz o áudio do programa. Coisa linda. Que Deus abençoe profundamente você. Deus tem uma coisa muito interessante. Tudo aquilo que for dado em suas mãos para fazer, faça da melhor forma possível. Não faça de qualquer jeito. Porque o mundo, ele é muito cíclico. As coisas acontecem quando você menos espera. No programa passado, conversando com o Joel, eu disse uma coisa para ele. Ninguém precisa de ninguém até que conheça alguém. Então você passa a precisar. Sabe? Hoje eu necessito e preciso de toda essa equipe. E a gente precisa tratar as pessoas com muito respeito. Eu tenho conversado sobre os desigrejados, de pessoas que têm se afastado de Deus, se vacinado contra Deus, sempre por causa do irmãozinho ou do líder que não sabe conduzir com amor e com carinho e respeito às ideias divergentes. Igreja, já teve algum dia, algum momento que você teve preconceito dentro de alguma instituição eclesiástica? Já aconteceu isso? Não, graças a Deus comigo até hoje não. Graças a Deus não, né? Você já esteve junto com esses cantores feras que a galera fala aí, toda essa turma? Você já esteve junto com eles? Não, não tive uma oportunidade ainda não. Vai começar a viver já já isso, não é? Em nome de Jesus, acredito. Eu quero aproveitar e que você me dê o número do seu telefone para contato e também do seu Instagram. A Taizinha, Taizinha, ela já sabe de cor, não é isso, Taizinha? Taizinha ficou ali, ela gravou já no coração. Qual é o seu número? Fale aqui para a Beterraba. Sim. Isso. O número do WhatsApp, o DDD é 24998-52-3080. Vou repetir. DDD é 24998-52-3080. E no Instagram está com o arroba Gleice Costa Oficial, tudo junto. Arroba Gleice Costa Oficial. Pensa em fazer o clipe em algum momento e um... Ai, Júlio, eu tenho um sonho, eu queria fazer um clipe musical. Pensa nisso. Claro. O nosso Felipe da Sena Music diz que está querendo preparar um... Ele é fera, né? Ele é fera. Ele diz, Júlio, eu quero preparar uma produção. Porque ele é um grande produtor também de videoclipes também, o Felipe, né? Já pensou nisso? Já, tenho até umas ideias aqui. É mesmo, é? Tenho, tenho sonhos. Já está dentro do coração? Tenho sonhos. É mesmo? Sim. Gosta disso? Gosto. Eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Nós entendemos que a música popular evangélica, ela começa a crescer de uma forma cada vez maior. Mas ainda temos um problema muito grande com a música evangélica, que ela não toca ainda nas rádios seculares. Felipe, a música popular evangélica já toca em todas as rádios seculares? Ainda não. Ainda não. Ainda há um certo preconceito disso. Acerca de Brasil, sim. Acerca de Brasil, sim. Em outros países, não, porque a música gospel internacional toca em todo o mundo. Por que você acha que ainda existe esse preconceito da música popular evangélica também tocar como no Rio de Janeiro, uma rádio como FM O Dia, ou como na Nova 98? Por que você acha que tem esse preconceito? Olha, eu não sei ao certo o que se passa, mas eu acredito que no Brasil a gente tem muitos conflitos ainda com religiões, de ideias, e eu penso que por conta disso há um certo bloqueio em relação ao cristianismo e tudo que envolve ele, e de levar as músicas cristãs para todas as rádios. Porque, sim, de fato, todo mundo poderia ouvir, em qualquer momento do dia, os louvores, né? Coisa boa. Eu sempre falo aqui, pergunto, eu esqueço o nome dela. Essa cantora que apresentava um programa no SBT, junto com aquele japonesinho, e que depois se converteu. Qual é o nome dela mesmo? Priscila Alcântara. Priscila Alcântara, né? Que canta muito bem, né? Muito. Canta muito, muito, muito bem. Pronto, largou a música gospel e voltou para a música secular. Do seu ponto de vista, o que faz uma cantora gospel de sucesso, de êxito que ela se tornou, largar a música gospel e voltar para a música secular. Isso abala o seu entendimento? O meu entendimento, não, porque eu sei aonde eu quero chegar. E eu sei aonde eu preciso permanecer. Então, o meu entendimento, não. Mas, com certeza, aconteceu alguns motivos ali que eu particularmente não concordo, porque eu tenho os meus propósitos e aquilo que eu penso no evangelho. Então, isso não me faz ir para... O Felipe Costa é uma menina de opinião, isso é bom. É, eu sou assim, olha só. Eu penso que o que Deus me deu é para a glória dEle. Se não for para a glória dEle, para mim não faz sentido. Então, se não for para eu devolver isso em adoração e louvor, entregar diante dEle, para servir outras coisas, para mim não faz sentido. Porque eu nasci para adoração. Meu Deus. Eu nasci para adorar a Deus. Eu tenho hoje em dia, eu entendo essa identidade. E isso é inegociável. Sim. Para você é uma atitude inegociável. São coisas que para quem já descobre e já entende a sua identidade em Deus, já sabe. Aquele que já descobriu a sua identidade em Deus, entende que a criatura que foi formada pelo Criador, nasceu para a adoração do Criador, ela não vai se perder em meio a isso. Ela vai entender que ela nasceu para a glória de Deus. Meu Deus, coisa linda. Eu sei que você tem uma canção nova e parece que foi construída por você mesmo. Esse louvor, ele também é do meu amigo Alexandre Lourenço, esse novo louvor. E eu estou fazendo a primeira gravação inédita dele e aí vai ser um breve lançamento. Coisa linda. Eu quero te agradecer profundamente. Você vai cantar. Vamos terminar com você cantando. Obrigado por ter vindo ao programa. Foi um grato prazer. Quando o Felipe falou, Júlio, Glice vai estar no programa. Você vai se surpreender com a qualidade musical. Ela vai estar um pouco nervosa, porque ela nunca participou de um programa de televisão. Mas, Júlio, você vai ver que é uma cantora diferenciada, né? E realmente ele não mentiu, hein? Eu quero agradecer. Muito bom esse bate-papo. Excelente. É maravilhoso ter recebido essa oportunidade de estar aqui. Muito mesmo. E eu peço a Deus que abençoe toda a equipe, que abençoe o seu trabalho e que alcance ainda muitas pessoas, porque isso aqui é uma benção. Coisa linda. Você sabe que, deixa eu falar aqui, ela não vai falar, né? Porque ela é educada, que não tem cafezinho, que não tem água. O que é que a Thais faz? Thais fala assim, não vou comprar água e o Luciano não abre o coração, né? O GG diz também, não vou trazer. Isso é uma pobreza esse programa. Mas tem amor, né? Tem amor. Tem amor. Pelo menos tem alguma coisa. Tem tudo isso. Tem tudo isso. Gente, deixa eu falar pra você. Chegamos ao final do programa. Obrigado demais pelo seu carinho. Continue tendo força pra viver. Se alguém disse pra você que você não vai chegar, esquece, cara. Mexe o pé, vai pra frente. Nunca desista dos seus sonhos. Ela disse uma coisa agora, a Gleice, aqui no programa, que o grande lance pra você ter êxito é permanecer. Enquanto você permanece com foco naquilo que você quer, hum, é ruim de te parar. Então continue, seja forte. Não desista. Conte com Deus. O Senhor continua querendo você ao lado dele. Gleice, beijo no coração e sucesso total. Um abraço. Você quer mandar beijo? Eu quero mandar. Eu quero mandar pro meu esposo, primeiramente. Como é que é o nome dele? Rodrigo Costa. Rodrigo tá todo bom. Eu quero honrar a vida do meu esposo, porque ele é um comigo. E assim, ele apoia os meus sonhos, ele me impulsiona, ele é uma benção na minha vida. É mesmo, é? Então preciso honrar a vida dele. E eu quero honrar também a vida dos meus pastores. Por favor, fale o nome dele, o nome da sua igreja, aonde fica, por favor. Sim, quero honrar a vida dos meus pastores, Bispo Wilton e Bispa Vilma, da Igreja Família Viva. Está espalhada aí pelo Brasil e pelo mundo também. Eu quero louvar a Deus pelo pastoreio deles, sobre a minha vida, pelo cuidado espiritual. E por me formar nessa vida cristã tão bem, com tanto zelo, com tanta intercessão e oração. Muito obrigada, então eu quero honrar a vida de vocês. E de todos aí que eu tenho um carinho especial na minha igreja local, em Barra do Piraí. Eita, depois de todas essas despedidas, eu não posso esquecer de nossa Gleice Costa. Ela vai cantar só uma palhinha dessa música maravilhosa pra todos nós. Gleice, canta aí, vai. Vim entregar o meu louvor Vim declarar o meu amor Vim pra dizer que eu sou totalmente Teu Vim pra trazer minha adoração E entregar meu coração Como uma oferta em teu altar Recebe Deus A oferta sou eu Nossa e tem que ser Você Vim para ladder Canto Carrei E